Olá, criançada! Na aulinha de hoje nós vamos falar sobre uma data especial. Alguém sabe me dizer qual é? Ela vai ser comemorada domingo, no segundo domingo de maio. E aí, já sabe? Eu vou te contar. É o dia das mães, Mother's Day. E hoje eu vou te ensinar algumas palavrinhas relacionadas ao dia das mães. Olha só! A primeira é Mother. Mother é a nossa mãe. Existem algumas formas de chamar a nossa mãe. Eu posso chamar de mami, eu posso chamar de mo, de mother, ok? E como é o dia das mães, a gente chama de Mother's Day, ok? E o que é que nós podemos fazer no Mother's Day? Nós podemos oferecer uma flower para a nossa mother, tá certo? Nós podemos fazer uma food, uma comidinha legal com o papá. A gente pode comprar uma food legal para a nossa mami, né? A gente pode fazer um cartão, que é justamente a tarefinha que eu deixei para vocês. Um cartão com algumas frases. Que frases, teacher? I love you. I love you significa eu te amo em inglês. Então, você pode falar para a sua mother, I love you. Eu te amo, tá certo? I love you, mami. Eu te amo, mãe. Certo? You are the best. Você é a melhor. You are the best mother of the world. Você é a melhor mãe do mundo. Então, essas são algumas frases que nós aprendemos em inglês e podemos expressar para a nossa mãe, tá certo? E fora dessa atividade legal que vocês vão fazer, entregar para a sua mami, eu vou deixar também um vídeo com uma linda homenagem, tá certo? Não esquece as frases e as palavrinhas que eu ensinei. Você é a melhor mãe do mundo. Certo? Então, kisses. Bye, bye. Happy Mother's Day! I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! I love you. I love my mommy. 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 Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! I love you. I love you. Happy Mother's Day! 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 Amém.